Das lavouras na zona rural de Pilar de Goiás para desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Aos 71 anos, o desembargador Eudélcio Machado Fagundes tomou posse depois de ser escolhido por critério de antiguidade. Deputado do juiz do Instituto, tem se contrato com o Eudélcio Machado Fagundes, em posada no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Casado e pai de três filhos, ele vem de uma trajetória de muita luta e superação. O mais novo entre oito irmãos, Eudélcio foi alfabetizado em casa pela própria mãe. Foi um privilégio porque minha mãe era muito exigente. Minha mãe sempre foi muito exigente em tudo. Ela sempre gostou das coisas muito certas, muito corretas. Foi ela quem despertou a paixão pela leitura entre os filhos. A gente chegava na roça, às vezes tomava banho, jantava e pegava uma lamparinha de querosene e ia pegar um livro e ia ler. Era diversão. O pai era lavrador e com ele, Eudélcio trabalhou duro na lida diária dos serviços no campo. Eu cuidava de tratar dos porcos, separava a parte da vaca, ajudar a tirar leite, todo esse tipo de coisa. E levar comida na roça. A irmã mais velha ajudou na criação dos irmãos e fala com orgulho de Eudélcio. Muitas vezes eu tinha que fazer o papel de mãe para ajudar minha mãe a cuidar deles. Ainda na juventude, o desembargador conta que chegou a ter vontade de fazer faculdade de engenharia, já que ele era muito bom em matemática. Mas ele acabou escolhendo o direito graças à influência de um juiz que ele conheceu quando ainda morava no interior do estado. E foi essa inspiração que o trouxe até o Tribunal de Justiça de Goiás. Focado, ele nunca deixou de acreditar que realizaria o sonho da magistratura. E conta que duas coisas impulsionaram a carreira. As pessoas que acreditavam nele e aquelas que duvidavam. Minhas raízes me trouxeram aqui e fizeram acontecer o que eu sou hoje. Não como desembargador, mas como pessoa, como pessoa humana que eu sou hoje.